Tá sendo empurrado. Alô? Alô? Alô, Fabinho, o Gari! Mano! Gari, Gari, me escuta, Gari! Essa aqui você não pode perder, peraí. Gari, eu te vi ontem, correndo na rua. O Gari, eu te vi ali, perto da Maravilhas do... Você sabe era onde ali que eu tô falando? A Norte Sul, ele tava... Não, era Maravilhas ali, né? Morais Sales. Morais Sales. Ó, Gari, você passou tão rápido, correndo tão rápido, que não deu nem tempo de eu abrir o meu ouvido pra gritar, Gari. Só deu tempo de tirar uma foto e mandar no grupo da Hora do Leite. Ó, Gari. Foi mesmo? Você bateu a foto? Bati a foto, óbvio. A gente viu. Ó, mas outra coisa, você carrega uma mochila, rapaz. Manda a foto antes depois. A mochila é mais pesada que você ainda, você consegue correr com a mochila ainda, cara. Aham. Ó, Gari. Que liceira, rapaz. Gari, vai ter piada hoje? Tem uma piadinha aqui. Ah! Então eu vou colocar uma vinhetinha aqui, fica mais bonitinho, né, Gari? Aqui, a morena lá. Aí eu tenho a piada aqui. É a piada do Gari e o mendigo. Opa! É que é do Gari, do mendigo? É autoral, hein? Então vamos lá, vou pôr a vinheta aqui. Você tá ouvindo a gente, Gari? Gari? Gari! Não, não, Fábio. Não, não, Fábio. Eu vou contar. Vai, pode ir. Pode contar, pode contar. Vai, corta a piada. Eu vou pôr nem a vinheta. Eu acho que ele não tá ouvindo. Então, um... Um... Um gari, né, que ele tirou um documento, falou assim... Ei, mendigo, você mora na rua. O mendigo falou assim... Cala a boca, rapaz. Continua varrendo minha casa. Ah! 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 Tchau, tchau, tchau.